trabalhar para ter aplicações também na área espacial. Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, não existe ciência caipira. Bobagem pensar que se você fizer uma coisinha pequena, consertar um balde de jeito diferente, ferrar um cavalo de jeito diferente, isso não adianta, você tem que fazer ciência global, ou então ela não vai servir para desenvolver o país, desenvolver a economia. Você tem que ir realmente em busca de alguma coisa disruptiva. Então, essa nossa medida não invasiva, ela acabou sendo disruptiva porque ela cria um novo sinal vital, como é a pressão arterial, como é a temperatura. Então, essa ideia do sinal vital, ela nos põe em uma fronteira de inovação. E agora nós temos esse sinal vital sendo aplicado já, porque foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, embora a patente que eu pedi aqui até hoje não saiu. Já temos duas patentes nos Estados Unidos, e a daqui ainda está capengando, aí na burocracia. Porém, a Anvisa aprovou o nosso sistema. Então, nós já estamos hoje em vários hospitais, aqui em São Paulo, o Asten, o Sírio-Libanês, vários hospitais no Rio também, em São Carlos e Ribeirão, é claro que nós estamos lá também. Aqui no HC tem gente de altíssimo padrão na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia trabalhando conosco. Então, a coisa explodiu, graças a você sair da Torre de Marfim. Não adianta ter uma Ferrari na garagem se ela não tem gasolina no tanque. O que adianta uma Ferrari na garagem se não tem investimento? A sorte é que nós temos uma coisa chamada FAPESP, que é uma das instituições mais maravilhosas que o Brasil conseguiu criar nesses 500 anos. Temos a FINEP, temos o CNPq, mas estão destruindo isso. Você está vendo agora a quebra de todo o sistema de ciência e tecnologia brasileira por um pessoal que não entende nada nem de ciência, nem de tecnologia, e eu diria nem de política. Eles entendem bancos, entendem que isso daí é gasto e não é investimento, são coisas que todo mundo sabe. Então, nós estamos passando uma crise no Brasil muito séria, que é destruir o pouco que nós já fizemos e impedir que se faça uma coisa melhor ainda. Bom, felizmente, nós temos a Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lutando, saindo para a rua, para tentar mostrar a desgraça que estão fazendo com o sistema educacional, científico e tecnológico brasileiro, incluindo universidades de primeira linha, como é a nossa USP, como é a Unicamp, como são todas as universidades públicas que trabalham no Brasil. Bem, mas as aplicações do sistema complexo, elas vêm de quê? Elas vêm que esses sinais vitais e vários outros sinais compõem uma base de dados, que a gente chama hoje de Big Data, e a engenharia pode interagir com essa coleção de coletânea de dados, com os wearables, por exemplo. Eu estou trabalhando nessa área de você usar sistemas que você pode mandar para a nuvem e realmente fazer grandes bancos de dados e aí usar a estatística, que aqui no Brasil está muito atrasado, que é a estatística não linear, como a estatística bayesiana, por exemplo. Você vai para as escolas de medicina, pergunta o que é a estatística não linear, como o mutual correlation, que se usa na física e mecânica quântica há muitos anos. O pessoal não sabe, ficam ainda na estatística do sino, na estatística linear de Fourier, etc. É um atraso tremendo. Nós precisamos botar sistema complexo na saúde. Bom, para que serve, então, eu dizia? Serve para todo esse monte de coisa, de análise aqui. Quais são as ferramentas, as disciplinas? Qual é o toolbox? É matemática, estatística, complexidade, ciência de computação, inteligência artificial, etc. Aqui fizeram aí um negócio para mim, vou tirar para não... Quais são alguns problemas brasileiros na área de engenharia de sistema complexo, saúde de sistema complexo. Bom, primeiro, saúde pública. O SUS sustenta mais de 45 milhões de pessoas nesse país. É um exemplo maravilhoso de medicina social. Transporte e logística, importantíssimo. Fome e agricultura, educação, energia e o ambiente, o famoso problema ambiental, defesa territorial, drogas, etc., violência. Tudo isso aqui, você pode encontrar visões, modelagem com o sistema complexo. E nós não temos. Nós não temos nem dez doutores em sistema complexo no Brasil. Se tiver dez, eu conheço os três aí, ou quatro, mas isso é urgente. Isso é um grito que a gente devia dar para esse governo de ignorantes que está aí dominando o país. Nós estamos fazendo muito mal para a população, perdendo dados que, hoje em dia, valem uma fortuna também. Bom, agora, o pior é o seguinte, é que a tecnologia avança com uma velocidade tremenda. Então, nós temos internet das coisas, wearables, a parte de saúde. O Alexa, por exemplo, é uma máquina de inteligência. Inteligência no sentido de máquina, não no sentido cognitivo, com a qual você pode interagir em várias situações. A Amazon, por exemplo, já está trabalhando com a Alexa, que, por enquanto, fala só inglês. Nós estamos tentando trabalhar para fazer um Alexa, quer dizer, um sistema de inteligência artificial, em português também, e não botar no hardware, que é o que a Amazon vende, que é o Alexa. Tem vários outros, da IBM, já estão fazendo várias máquinas com inteligência artificial. Mas o que nós queremos fazer, a nossa visão, é fazer essa máquina, falar português, e botar no celular. Nós temos 240 milhões de celulares no Brasil. Isso daí é uma coisa maravilhosa. Tem gente que é contra a criança mexendo lá no celular. Deixa essa criançada aprender a programar, a mexer no computador. Isso é o século XXI. Inteligência artificial. Esse é um rapaz, que é o que eles chamam na Amazon, de evangelista, que ele sai fazendo conferência pelo mundo, mostrando a importância da inteligência artificial, de big data. Tem algumas coisas que eu já estou fazendo nessa área, não tenho tempo aqui de contar. Agora, vejam isso aqui, pessoal. Como é que foi a história da evolução dos computadores e da internet? Olha só, em 1970, tinha menos de 100 hardware ligados. Computador é só para cientista. E era caro. Cientista só que tinha acesso a isso. Em 1980, já tinha 100 mil pessoas ou mais conectadas com hardware e com software lá dentro. Já apareceram os computadores pessoais. Uma maravilha. Aí, ainda eram meio caros. Porém, as universidades já tinham. Aqui, eu me lembro que os primeiros computadores foram feitos aqui pela USP, tanto na escola politécnica, como na física também. Tem uma história muito bonita da nossa universidade, na implantação da computação no Brasil. Tem grandes pessoas. Eu me lembro agora, por exemplo, do Zulfo, que foi um dos pioneiros com o filho dele, Marcelo, e a esposa do filho dele, a Roseli Lopes, que é uma das pessoas maravilhosas que nós temos nessa USP. Bom, e em 2000? Em 2000, pessoal, eles tinham milhões de devices conectados. Já tinham computadores em todo lugar. E eram baratos, relativamente, para a classe média, pelo menos. E as companhias também tinham um monte de computadores, inclusive substituindo mão de obra. em 2020, você tem bilhões de pessoas conectadas, bilhões. Tem computadores que você usa na própria roupa, você tem, você usa a nuvem, o computador, conforme você vai usando, quer dizer, tem uma capilarização mercadológica tremenda, e você tem pessoas misturadas com coisas. Bem, o que é que a gente está fazendo no Brasil, pesquisa de sistema complexo? Lá no Rio, no CBPF, nós temos o Constantino Tzales, que tem feito coisas muito interessantes lá no Rio, no CBPF. Aqui em São Paulo, nós temos o professor Hamilton Varela, que é do Instituto de Química de São Carlos, que trabalhou com esse prêmio Nobel, Guerra de Hértil, que é um químico, e que usa o sistema complexo para a eletroquímica, para uma série de coisas de grande importância. O professor Hamilton é professor em São Carlos, e ele foi escolhido pelo Hértil para ser parte de um comitê mundial de sistema complexo, inclusive com a Coreia, Brasil e Alemanha. Então, eu tenho muito orgulho de ser amigo, companheiro do Hamilton, que está estudando coisas interessantíssimas na área de eletroquímica, que tem grande importância, também explosiva, para a questão de energia. O Piqueira foi o primeiro a criar na Poli a engenharia da complexidade. E lá em Ribeirão Preto, comigo, com a minha equipe de médicos, eu encontrei uma pessoa extraordinária na OPAS, em Brasília, que era médico, o professor Félix Higoli. Ele tinha sido diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, um hoste, e estava no Brasil. e ele me ajudou muito na OPAS, com financiamento, me ajudando. Aí, como eu vi que o Félix era uma pessoa que tinha esse entusiasmo pela ciência, ele era médico ou doctor, mas não era PHD. Eu ousei plantar na ambição dele, que era uma pessoa, já o sabia, que era uma pessoa que tinha vontade de maior expansão da própria cultura, se ele não podia fazer uma tese sobre o SUS, usando o sistema complexo. E ele veio para São Paulo e eu fui para a comissão, para a faculdade de saúde pública aqui de São Paulo, ser um co-orientador da tese dele sobre o SUS. Mas, infelizmente, o orientador dele morreu em três meses com câncer e fígado. aí ele ficou com o PHD interrompido. Mas aí, olha o pessoal, o que é a burocracia. Como eu conhecia bem o pessoal de Ribeirão, com quem eu trabalhava fazendo pesquisa, gente formidável, talvez eu consiga transferir todos os créditos do Félix da faculdade de saúde pública para a faculdade de medicina. E conseguimos, graças ao fato que a pós-graduação não veio com aquelas besteiras, não tem trabalho publicado nessa área, essa coisa que, infelizmente, do Publisher Parish está atrapalhando o país. Gente que tem coisa dentro da cabeça e que não é reconhecida pelos burocrata. Tem que ter publicação, tem que ter cognição. Isso é um defeito que tem na FAPESP, no CNPq, na FINEP. Precisamos acabar com esse negócio do Publisher Parish. Nós queremos saber o que a pessoa pode contribuir para a ciência, para a inovação. Então, põe gente lá, de assessores, para analisar direito, gente que conheça a ciência, que veja a pessoa e veja, ah, essa é um postdoc, que não tem publicação. O que interessa se ele tem coisa nova na cabeça? Bom, eu sou um revoltado contra isso, porque eu já vi muita gente boa ir para o forço ou ir para fora do país por causa dessa política cretina. Bom, então, aqui está o Félix, fez a primeira tese de sistema complexo no Brasil, em saúde, na medicina, aplicada a quê? Aplicada a gravidez. Com a 13ª região de saúde, em São Paulo, na secretaria, ela tem 2 milhões e 600 mil habitantes. Esse foi o ENEM que nós usamos lá na ginecologia obstetrícia, com a orientação do professor Geraldo Duarte, que é o chefe do departamento lá da ginecologia. Então, o Félix estudou toda a dinâmica de sistema complexo do que é que acontece com uma grávida nesses 2 milhões e 600 mil habitantes, com 16 municípios. Agora, eu queria clonar essa mesma ideia para as outras sessões, para as outras regiões de São Paulo. Se a gente tiver um secretário de saúde que funcione, que veja o futuro e que tenha coragem de lutar contra os poupadores, os burocratas dos bancos, nós podemos passar isso para várias regiões de São Paulo. 42 milhões de habitantes têm São Paulo. Esse é um projeto que eu tenho em mente. Com 42 milhões de habitantes, São Paulo é maior em população que qualquer país da América Latina, menos o México. Já pensou a gente fazer isso aqui em São Paulo? Sistema complexo na saúde, nas regiões, nas diversas regiões, a Secretaria de Saúde ia virar o SUS, mais um SUS racional, científico, entende? Bom, essa é uma das coisas que eu fico muito interessado em mostrar. Bom, eu tive, naturalmente, que validar a minha tecnologia. Eu não posso fazer tecnologia no Brasil, uma tecnologia lá de São Carlos, na Caipira, falando eu tenho que fazer coisas que sirvam e aí comecei a ter interações com a Universidade de Cambridge, por exemplo, na Europa. Universidade de Cambridge, pessoal, 800 anos. Newton, Darwin, descoberto do DNA, Bertrand Russell, isso é uma universidade de peso histórico. Então, fui para lá também, porque criaram lá, 800 anos depois, criaram uma cátedra de Brain Physics e deram para um polonês, um cara tipo, sabe, Madame Kirill, um cara muito criativo, ele é o catedrático e eu conhecia ele. Então, já mandei alunos para lá, trouxe ele para o Brasil, já fez conferência aqui no Brasil, que é o professor Zosnika. E já tem alunos, um aluno brasileiro meu que fez o mestrado comigo na UFSCar, ele foi para lá, fez o primeiro brasileiro com doutorado em Brain Physics para o Cambridge. Só que eu não pude trazê-lo para o Brasil porque ele não tem muitas publicações, não tem vaga na USP há muito tempo, não consegui trazer para a federal também resultado. Ele está no Canadá. Então, essa coisa de que a ciência precisa ser mais amparada no Brasil, eu acho que é a maior luta que a comunidade brasileira tem e que a SBPC está enfrentando. Então, inclusive, tem algumas propostas para a SBPC de nós nos transformarmos em um grande movimento, não um partido político, mas um movimento pela ciência, tecnologia, inovação e educação, porque a educação tem que estar em qualquer plano, porque se a criança é o bônus demográfico, o Brasil está envelhecendo, nós temos que fazer política de Estado para essa onda de jovem, desde a creche até a universidade e além ao pós-graduação. Então, para fazer política de Estado com sonhos grandes e não pesadelos como nós estamos tendo. Bem, eu consegui fazer, então, a partir lá de São Carlos, a validação do meu sistema, o que a gente podia fazer com medicina transnacional, se injeta, faz infusão na coluna do rato com uma coisa semelhante ao líquor, resultado, você pode aumentar a pressão intracraniana e aí nós podíamos provar que o nosso método acompanhava essa infusão e o aumento da pressão intracraniana. Daqui é o que nós fizemos, por exemplo, em ratos, experimentalmente em Ribeirão, provamos que o sistema acompanhava perfeitamente a pressão intracraniana, medida invasivamente pela lombar, olha que consistência, excelente, e aí conseguimos essa trajetória. Projeto FAPERP, criamos uma empresa chamada Brain Care, com o PIP, trouxemos uma série de cientistas jovens, fizemos um projeto também com o MIT, que está em andamento, ganhamos o prêmio ABIMO da Associação Brasileira de Indústria Médicos Odontológicos, a Anvisa nos permitiu o uso do equipamento em qualquer hospital do território nacional, temos um patente do sensor Brain Care nos Estados Unidos, duas patentes, a Singularity University, ganhamos um prêmio lá na Califórnia, estamos na escola de medicina de Stanford, fazendo o clinical trial para entrarmos no grande mercado do FDA. Vejam só, pessoal, sabe quantos hipertensos tem no mundo? Um bilhão de hipertensos, um bilhão. a pressão arterial oferta a pressão intracraniana, é fundamental, está certo? Então, é um negócio para a saúde e para o mercado, você tem que juntar essas duas visões, não adianta querer ficar na torre de marfim, não é? E lá em Stanford, o que aconteceu de uma grande coincidência? Stanford é a faculdade de medicina terceirizada pela análise para estudar saúde no espaço. Quando eles voltaram a ver a nossa tecnologia, agora da Brinkern, eles se entusiasmaram e convidaram a nossa empresa, agora, para falar na Conferência Espacial Internacional há um mês atrás o que foi feito. Então, talvez nós tenhamos a primeira tecnologia de saúde brasileira no espaço. Bom, aqui eu fiz um trabalho sobre epilepsia, eu não vou pular isso aqui, eu vou pular todas essas porcarias aqui, até na yoga nós conseguimos ver a mudança da pressão intracraniana postural, eu não vou encher o saco de vocês aqui com esse negócio, eu vou passar isso, isso daqui é que nós fazemos em São Carlos, na USP, no Instituto de Física, nós conseguimos fazer simultaneamente o estudo da pressão intracraniana pelo meu método e fazer ressonância magnética funcional, porque nós temos um grupo espetacular com o professor Thanos, vulgo goiano, lá em São Carlos, que é um especialista em ressonância magnética funcional, então nós podemos acompanhar o estado também do próprio sistema nervoso central, publicamos uns trabalhos com a Paulista de Medicina sobre essa área, tudo é na área do sistema nervoso central, esse é um infusor que tem uma curva de infusão que a gente pode medir real time, online, na cabeça do rato, o sistema, eu não tenho tempo de estar dando detalhes para vocês, que o truque desse meu método é a taxa de aquisição da pressão intracraniana e arterial, porque ela tem que ser no mínimo o batimento cardíaco do ser humano é da ordem de 1.7 hertz, então se você quiser ver várias batidas de coração durante a medida, você tem que ter pelo menos uma taxa de aquisição de 100 hertz, quando você mede o mapa, quer dizer, monitoração ambulatorial de pressão arterial, você não vê nada, esse negócio dá erro de 20, 30%, quando você mede eletronicamente com honro, por exemplo, que é uma marca conhecida, você não está medindo a nível de taxa de aquisição, então você não vê batida a batida, o meu método, você chega a ver o que se chama quando uma batida falha, você chega a ver a batida que faltou, vê o aumento da pressão arterial logo depois por falta de oxigenação, é realmente entusiasmante quando você consegue fazer coisa no sistema nervoso central, eu vou, esse daqui é o sistema, já o hardware que foi feito, terceirizado, que uma coisa é indústria e outra coisa é pesquisa e desenvolvimento de serviços, a indústria, eu aprendi lá no Ministério da Saúde, lá na Anvisa, que a Brenquer não precisava construir o aparelho, ela podia contratar um terceirizado que seria um fabricante legal, isso é uma coisa boa para vocês que estão fazendo spin-offs, empresas inovadoras, tem que saber que não precisa fazer equipamento, a empresa que faz, ela não tem os direitos legais, quem tem o direito legal é um inventor, é a spin-off, essa é uma visão, fizemos várias, temos um engenheiro lá brilhante também, que está fazendo inclusive um doutorado nessa área de sistema nervoso central, temos uma equipe bastante razoável e nós já estamos fazendo toda a leitura desse sisteminha aqui com bluetooth, então não tem nem fio, não tem nem fio, nós estamos fazendo, bom, não sei onde é que eu botei aquilo, mas está por aí, agora você é wireless, já mandamos para a rede, para a nuvem, e eu tenho o centro de computação que a FAPESP me deu, com o computeiro, tem que ter computador e computeiro, senão não adianta, eu não sou o computeiro, eu sou o organizador e tenho ideias de inovação, e essa é a coisa importante, tem que ter uma equipe transdisciplinar, não adianta ter só um dono da equipe, um dono da ideia, você tem que ter governança, você tem que ter uma série de estruturação, estruturações que realmente levam de cada dez spin-off para dez e nove morrem, isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não, então o que você precisa é de ter gente que entenda de governança, eu tive a sorte de encontrar dois ex-alunos meus da engenharia, o professor Plínio Targa e o Carlos Bremer, que tiveram um sucesso tremendo empresarial, dando consultoria a grandes companhias, que estavam, foram, aliás, hoje eles são, foram assessores da Ernst Young, aquela grande empresa americana de consultoria empresarial, e eles resolveram investir na Brinquere, isso então fez uma diferença bastante grande e é por isso que nós estamos no mercado, abrindo para o mercado com FDA, com Clinical Trial, lá em Stanford, são todos saltos, mas sem a FAPES, sem a OPA, sem o CNPq, sem a FINEP, eu não teria conseguido, não podemos esquecer a importância dessas ações públicas do Estado para a inovação essencial, tem uns malucos aí querendo acabar com a FAPESP na Assembleia Legislativa, felizmente nós temos gente de alto nível na FAPESP que criou um programa na legislação na Legislativa de São Paulo chamado Instituto Legislativo de Pesquisa em que eles vão lá e ensinam aos deputados a importância da FAPESP, senão esse pessoal vai meter a mão nesse dinheiro com corrupção também, então, felizmente nós temos gente de altíssimo padrão na FAPESP e uma tradição enorme desde que ela foi criada com o Carvalho Pinto com o grande cientista brasileiro Kerr que está lá em Ribeirão ainda. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei demais, eu vou parar por aqui, eu vou parar de uma maneira um pouquinho com impacto um pouquinho maior. Eu acho que eu não vou mostrar essa. Essa é a minha equipe lá na ginecologia e obstetrícia com as médicas e o chefe professor Geraldo Duarte que é o chefe do departamento o senhor Cavalli gente trabalhou em Harvard gente de altíssimo nível internacional sabe o que estão fazendo temos uma enfermaria excelente ginecologia e obstetrícia e fizemos um projeto acho bastante inovador na gravidez de risco. isso daqui é nós medindo numa grávida com o nosso equipamento nossos colaboradores esse é um físico que eu ajudei a formar desde o tempo de São Carlos que está me ajudando o Francisco Talarico com a nova versão do equipamento aliás uma coisa que eu fiz foi quando eu estava trabalhando eu sempre trabalhei com a medicina de Ribeirão porque toda vez que eu tinha uma doença eu ia para Ribeirão chegava lá arrumava um projeto de pesquisa por exemplo tive tuberculose comecei a trabalhar em pulmonologia lá em Ribeirão depois eu tive que fazer uma operação da próstata inventei um bisturi criogênico e fundamos uma companhia lá quando não tomou parte mas chegou a exportar 10 mil bisturis e a bacana da cirurgia criogênica é que você não corta a próstata então você tira ela durinha inteira então não tem metástase porque você não tem sangue escapando por ali então nós fizemos eu orientei umas três teses lá na área da urologia depois eu comecei a trabalhar também na área de radiologia e descobri com o departamento de ortopedia que quando a gente radiava ossos os ossos ficavam paramagnéticos não é magnético é magnetismo fraco com espinho do elétron só então comecei a explorar isso e comecei a mostrar que eu podia fazer dosimetria de radiação com ossos através da chamada ressonância paramagnética eletrônica aí fui para o Japão e queria medir se esse efeito que eu descobri em São Carlos estava nos ossos das vítimas de Hiroshima aí fui para o Japão quando eu cheguei lá pedi os ossos a um grupo de japoneses o atomic research atomic bomb research porque os americanos são sacanas mesmo eles não apenas jogaram a bomba mas criaram um centro para estudar as cobaias japonesas que foram irradiadas que ilegal que legal esse império é fogo pior que o império romano bom resultado da história eles não queriam me dar o osso chega um cientista de merda latrina americana descobriu um efeito nos ossos que pode medir a dose de radiação mas quando eu disse que eu estava indo com o professor para a Harvard para a faculdade de medicina por causa desse efeito aí eles me deram um osso deram um osso e eu medi lá mesmo eu fui para a universidade de Hiroshima que tinha um equipamento de EPR medimos e aí mostrei que estava lá que não podiam medir a dose só que aquele aparelho daquele tempo bom eu ainda fui para Nova York num grande encontro da sociedade americana de física é o maior encontro é o March Meeting da American Physical Society e apresentei lá o meu trabalho saiu até no New York Times mas aí o tempo passa eu vou fazer outras coisas Embrapa Federal não sei o que aí o que que acontece um aluno meu que hoje é professor titular professor Oswaldo Baffa lembrou que os equipamentos da ressonância eletrônica progrediram muito porque que a gente não mede de novo esse osso que você trouxe lá de Hiroshima e a gente faz uma nova medida mais atualizada fizemos isso esse ano saiu até no Washington Post porque os americanos estão muito preocupados com o fato de você ter perigo ainda de guerra atômica você vê o que acontece com o Irã que acontece também pensa que você pode botar um explosivo uma bomba qualquer em qualquer lugar então há uma preocupação muito grande com dosimetria de radiação ainda mais que tem tecnologias novas como a OSL que é Optical Stimulator Luminescence que nós já estamos fazendo no Brasil lá em São Carlos também então eu medi de novo e aí nós conseguimos realmente dar um salto nessa tecnologia de medida 12 métrica de radiação com esse efeito fui muito ajudado com esse negócio da NASA pelo Marcos Pontes astronauta brasileiro que eu comecei a pensar como é que eu posso fazer na Terra um experimento para mostrar mudança de gravidade elementos de Watson fiz uma centrífuga botei um ratinho lá e aí você vai variar a gravidade por aumentar a gravidade e ver a importância que isso causa no sistema nervoso central eu matei um ratinho lá porque eu acelerei demais mas eu aprendi que eu podia fazer uma experiência na Terra de mudança da gravidade e ele me ajudou muito foi para lá nós fizemos uma pessoa maravilhosa bom esse daqui foi uma grande aventura que eu tive com o Abdo Salam quando nós fomos juntos para a China aí está o ministro de ciência da China à esquerda e o o presidente da academia de ciência da China o Salam esse de barba e esse daí pode ser que não pareça comigo mas era eu no tempo de mais jovem então nós aprendemos essa grande revolução que está sendo feita na China entrou de como é que a ciência tecnologia inovação empreendedorismo pode fazer o que ninguém fez ainda que é a junção do capitalismo selvagem com o socialismo essa é uma lição que o Salam me permitiu essa grande que infelizmente já morreu muito importante outra coisa para nós é a criação de uma grande fronteira na América Latina então eu fui convidado pelo grande cientista brasileiro o Carlos Chagas Filho que está à esquerda aí para nós na academia de ciência do Vaticano criarmos a academia de ciência da América Latina para nós formarmos um bloco mais poderoso de inovação de criação e o Chagas Filho fez um negócio espetacular na história da ciência ele convenceu esse Papa a perdoar o Galileu o Galileu tinha que perdoar a igreja católica mas fez uma bula dizendo que realmente o Galileu estava certo e a igreja aristotélica estava errada foi um momento muito importante da minha vida nessa academia de ciência da América Latina nós já temos elementos aqui no Brasil o próprio professor Glaucio Oliva foi eleito recentemente para essa academia nós esperamos que com essa academia América Latina forme um bloco em defesa da ciência tecnologia inovação e educação porque a educação não pode ficar de fora de nada e essa é a frase do Salam povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata para os países desenvolvidos essa é uma lição muito importante para todos nós e aqui tem outra vindo do Japão eu adoro aqui é negócio de ciência e arte eu gosto da escola de Atenas mas eu adoro esse famoso autor o Rokusai japonês que fez essa grande onda onda gigante de Kanagawa e ao fundo está o famoso vulcão fuge Sam fuge então nós temos que ter coragem de surfar nessa onda do futuro século 21 essa onda da tecnologia vamos surfar nessa onda pessoal vamos ter coragem de sonhar grande e fazer o Brasil avançar desses 500 anos terríveis de colonização escravagista e machista muito obrigado a oportunidade muito obrigado não sei se tem se tem alguém que queira falar algumas coisas corrigir as minhas besteiras bem boa tarde a todos eu agradeço muito ao professor Sérgio pelo carinho de mencionar e só para contar um breve um breve caso graças ao professor Glaucio em 2009 no evento de 75 anos da universidade de São Paulo eu tive a oportunidade eu estava na USP há dois anos e tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio que mudou minha vida radicalmente se eu for falar sobre isso hoje tudo virou história mas mudou minha vida muito e a própria perspectiva que eu comecei a ter na universidade de São Paulo mudou completamente então agradeço primeiro ao professor Glaucio pela oportunidade e principalmente ao professor Sérgio por todo carinho por toda amizade nesses anos agora nós temos tempo para algumas perguntas e eu passo a palavra para por favor por favor se identifique antes da pergunta obrigado boa tarde parabéns é um prazer conhecer o professor meu nome é Rosângela eu sou aluna do curso de licenciatura em ciências sou professora de ciências ensino fundamental e uma pergunta o que o senhor acha da nova base nacional base nacional comum curricular base nacional comum curricular nós temos a alteração na base nacional comum curricular onde eles praticamente extinguem o curso de física e o ensino médico eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso bom eu acho que toda cadeia de ensino tem uma importância tremenda porém a educação brasileira ela morreu no fundo do poço em que jogaram o corpo do Anísio Teixeira que foi meu professor e com quem eu trabalhei a educação brasileira precisa se entender desde a creche a criança de 2 a 6 anos do ponto de vista neurocientífico é fundamental enquanto ela pode fazer uma cognição lá embaixo de 2 a 6 anos se endurecer é feito cerâmica você pode moldar ainda mas se endurecer pode virar um assassino pode virar um truque pode virar o Anísio Teixeira mas aí é diferente então a creche a escola fundamental eu considero que é a coisa mais importante da educação para a ciência para o humanismo e para a democracia eu acho que nós devemos ter um problema especial para a faculdade de educação na área da criança de 12 a 6 anos eu fiz uma proposta dessa para o Ministério de Educação e aqui em São Paulo teve um secretário de educação maravilhoso que infelizmente depois sumiu não sei onde ele está mas ele propôs exatamente uma retenção especial a criança de 12 a 6 anos onde a compreensão está se estruturando agora o ensino médio é muito importante na saída para a profissão a USP tem feito até um trabalho lá em São Carlos por exemplo nós temos o próprio professor Leirante eu acho que ele fez um trabalho muito bom quando ele foi diretor e depois também aqui em Augusto já na reitoria nessa área eu acho que essa cadeia da educação é fundamental por isso que eu fiquei meio triste quando a Academia Brasileira de Ciência publicou agora um belíssimo livro sobre o estado e o futuro da ciência brasileira mas não apareceu a educação eu acho que precisa botar a educação em tudo eu fui aluno do Anísio Teixeira então eu sou vidrado nesse problema da educação mas com o bigote com a educação da criança para a sociedade não com aqueles como é que eu podia falar com aquela diz um adjetivo bem aquelas múmias da educação lá de trás obrigada professor Sérgio parabéns professor Sérgio mas carinhas eu não conhecia mas foi excelente sua apresentação eu tenho uma colocação para fazer não é sobre física mas é sobre o agronegócio eu sou pesquisadora do instituto biológico que pertence à secretaria de agricultura e que por sua vez a APTA é subordinada a essa secretaria a APTA é a agência Paulista Tecnologia dos Agronegócios que congrega institutos como o Instituto de Economia Agrícola o Itaú o próprio biológico e laboratórios regionais também então o que nós estamos fazendo para conscientizar a sociedade está dando para ouvir? não, mas eu estou falando bem altinho está dando o som está ruim? então quer que eu fique em pé para falar fica melhor? então bom nós lá no biológico nós temos um meio de popularizar um pouco o trabalho que a gente faz então nós temos um planeta inseto que é um museu de insetos vivos e que nós temos escolas para divulgar o nosso trabalho com monitores nós temos monitores e tudo muito bem feitinho muito bem condido da doutora Harumi Rojo já tem alguns anos esse esse planeta inseto já tem acho que uns 15 anos mais ou menos no céu certo e então eu fiquei uma sugestão para todos nós que somos da academia e o senhor que é fortalecido e o professor Glauco o doutor Hamilton para que se se apapestos sem pq pudessem também fazer algum dia nem que seja uma vez a cada seis meses de popularização da ciência para mostrar para a sociedade o que o que eles tem aprovado de importante principalmente na área da ciência e do agronegócio seria muito importante porque uma vez que nós não temos políticos atualmente que se interna a maioria deles pelo menos principalmente aqui no estado de São Paulo não estão interessados em investir na pesquisa o tanto como o tanto ser necessário certo então seria importante nós fazermos o caminho de nós procurar procurarmos divulgar o nosso trabalho para a própria sociedade para que ela se fortaleça e seja formadora de opinião junto com a gente né eu acho que isso seria importante porque olha eu vejo o que está acontecendo na nossa secretaria não sei de quem é a culpa na APTA vai a agência pode ter que hoje aos agronegócios que pertence à secretaria de agricultura nós tivemos um subsecretário da agricultura que não é esse que está agora é um que saiu subsecretário ele chegou nos fala que nós tínhamos que agradecer que alguém tinha tido a ideia de vender terras do estado que não estavam sendo usadas para experimentação agrícola porque nós tínhamos assim como recebemos nossos salários um dia isso é um absurdo nós não temos gente nós não temos pesquisadores nós não temos técnicos agrícolas para estar utilizando essas terras dos institutos que nós precisamos para experimentação e não vender essas terras se eu puder só interromper um pouco porque a primeira pergunta eu me lembrei mas está ficando meio longa eu não consigo lembrar só isso só isso mesmo e temos outros também eu fico a sugestão e o alerta muito obrigado desculpem eu acho que esse ponto que a senhora levantou é fundamental o problema nosso é que nós temos tantos pontos fundamentais que nós precisaríamos realmente de usar uma estruturação planificada para atacar aqueles problemas que são mais urgentes mais possíveis dentro das possibilidades que nós temos e com muita internacionalização do intercâmbio brasileiro o professor Glaucio estava me contando do trabalho do Ciências Sem Fronteiras que pode ser criticado sobre vários aspectos mas foi uma coisa de extrema importância para o Brasil 110 mil 110 mil brasileiros foram para fora voltaram então eu acho que realmente a divulgação é uma importância central muito obrigado pela sua nós temos que encerrar as perguntas agora eu gostaria de chamar o professor Silvio Canuto para as palavras finais obrigado se me permite só eu queria agradecer muito ao professor Glaucio eu quando vim com ele no carro agora disse umas frases marcantes uma das coisas que ele me disse é sobre as dificuldades que a gente tem com pessoas que às vezes sabem muito e pensam que sabem então infelizmente a gente precisa de mais equipe no Brasil de mais respeito mútuo eu acho que isso é uma coisa central para se fazer equipe para você realmente ter essa capacidade de se unir as pessoas com respeito eu queria mais uma vez agradecer a vocês da Proreitoria criado esse belíssimo programa e mais o programa conferencista Nobel que realmente põe a USP em uma posição de altíssimo padrão como ela é professor muito obrigado vendo a sua apresentação vendo a minha apresentação feita pelo professor Glaucio eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu tenho guardado sobre o senhor que ao ser convidado para ir para a Universidade de Princeton o senhor falou não eu prefiro ir para o Brasil e fazer a diferença então hoje nós estamos vendo essa diferença que o senhor fez é uma grande satisfação só no caráter um pouquinho mais pessoal tem dois amigos em comum que pediram que eu lesse uma brevíssima mensagem e eu gostaria então de ler e os nomes é breve e os nomes sairão após a minha breve leitura então um deles fala caro mestre dos mestres Sérgio Mascarenhas ter a oportunidade de conhecê-lo e convivir com o querido amigo é um grande privilégio sua simplicidade sua lucidez e sua sabedoria ilumina essa grande aventura que é a ciência receba as homenagens não só dos queridos colegas da USP mas de toda a comunidade científica brasileira vamos repetir a homenagem daqui a dez anos no seu glorioso centenário carioso abraço do seu admirador absoluto Isaac Reutmann professor emérito da Universidade Brasília seu guru uma segunda mensagem também muito breve fala a USP está de parabéns ao homenagear o cientista que tanto fez pela ciência brasileira e colocou a inovação na pauta da academia parabéns grande mestre professor Adalberto Fazio diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia são duas mensagens então só para encerrar minha participação eu gostaria de chamar então o nosso vice-reitor professor Antônio Hernandes nós queríamos entregar uma singela lembrança desse momento olha lá então o nosso Boa tarde a todos. Esse púlpito, aqui nós estamos na sala do Conselho Universitário, esse púlpito poucas vezes foi tão brilhantemente utilizado ao longo desses cinco anos que eu estou aqui na administração da universidade. E falar e entregar essa placa ao nosso mestre, Sérgio Mascarenhas, no qual eu sou um grande admirador e tudo o que ele tem feito, não só pelo avanço da ciência, mas especialmente pela Universidade de São Paulo, é uma honra muito grande e certamente não poderia estar aqui e faltar. A placa ao professor Sérgio, ao professor Sérgio Mascarenhas, em reconhecimento à sua liderança e à excepcional contribuição ao ensino e à pesquisa na Universidade de São Paulo. São Paulo, 30 de agosto de 2018, USP. Muito obrigado em nome da Universidade de São Paulo, professor. Obrigado. 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 Aí eu chamava o Glaucio, tem que sair na foto. Muito obrigado. Estou conhecendo o meu centro, né? Mão, ficar mais afim, porque senão vai sair com os Unidos. Agora. Obrigado. Obrigado.